Pra você que tá procurando um resumo, o iPhone 16 agora tem o design do iPhone X Um novo botão que serve pra controlar a câmera Além disso, a EA da Apple tá disponível só em inglês E meio que é só isso Agora, se você quiser saber tudo o que rolou no último evento de lançamento da Apple Vem comigo A nova geração do Apple Watch está entre nós O Series 10 conta com uma tela maior Levemente maior do que a tela do Apple Watch Ultra 2 E pra felicidade de muitos, ainda mais fino Quase 10% em relação ao Series 9 que tá aqui De resto, algumas melhorias ali aqui Como a tela mais brilhante, carregamento mais rápido Um novo revestimento de alumínio polido Então é um alumínio brilhante E as versões de aço inoxidável foram substituídas por versões de titânio O material queridinho da Apple Tudo isso pensando no peso quase 20% mais leve do que a versão de aço inoxidável Ou seja, eu particularmente achava aquela versão bem pesada Agora, novidade de verdade A gente tem novos sensores de profundidade E temperatura da água Bem bacana pra quem faz atividades aquáticas E agora dá pra você dar play na música e ouvir direto nele Tipo, a música sai dele E ele solta a música E segundo a Apple, ideal pra quando você esquece o seu AirPods Tipo assim E sem novidades pro Apple Watch Ultra 2 Apenas uma nova cor, titânio preto Lindíssima! Porém esse relógio é do tamanho do... Parece que tem um computador no seu punho Os AirPods não saíram ilesos nesse evento A quarta geração está entre nós Com um novo design que segundo a Apple foi pensado baseado em sei lá quantas milhões de orelhas Eles estão menores, com sensor tátil na parte de baixo Aceita comandos da Siri de sim E não Isso aí Só que agora a gente tem uma versão do AirPods 4 Sem ser o Pro Com cancelamento ativo de ruído Que eu tô bem interessado pra entender como é que funciona Porque essa versão do AirPods não tem a borrachinha que tem na versão Pro Que é parte fundamental do cancelamento ativo de ruído Então eu tô muito ansioso pra colocar as mãos nesse produto e testar pra vocês 129 dólares na versão mais comum 179 dólares na versão com cancelamento de ruído Disponível agora em 20 de setembro Nos Estados Unidos, aqui no Brasil Não faço a menor ideia Ah, assim como a Apple, eu quase esqueci do AirPods Max Que de fato foram esquecidos Ele continua igual, caro pra cacete Só que agora com novas cores 549 dólares nesse fone É extremamente complicado Mas meu Deus do céu Lindo, mas é filho E agora uma salva de palmas pro meu AirPods Pro de segunda geração O único produto que passou ileso pela desvalorização Por conta de um lançamento novo Na verdade ele até valorizou se você pensar bem Agora conta com uma série de recursos pra prevenir, melhorar e diagnosticar problemas de audição Mais pro final do ano Através de atualização de software O produto continua mesmo Agora vamos falar de coisa boa O iPhone 16 finalmente teve uma mudança relevante no design Agora dá pra dizer que ela é uma versão atualizada do iPhone X As câmeras estão uma em cima da outra O que possibilita a captura daquelas imagens e vídeos espaciais, sabe? Pra dar aquela sensação de realidade aumentada no Vision Pro Ou seja, 5 pessoas terão acesso a esse recurso E uma delas é o Roland Agora o novo iPhone conta também com o Action Button Igual a versão Pro do ano passado Ou seja, adeus, chavinha de mutar e desmutar o iPhone Pra quem não tá acostumado, esse botão é 100% customizável Ou seja, você pode colocar qualquer ação em cima desse botão Como abrir a câmera Procurar uma música no Shazam Abrir o seu carro, caso o aplicativo seja o da Ford O seu carro custe mais de um milhão de reais Enfim, dá pra você fazer basicamente qualquer coisa Configurando no aplicativo de atalhos da Apple O novo chip, o A18, é 30% mais rápido que a versão anterior E foi pensado pra rodar lindamente o Apple Intelligence A inteligência artificial da Apple A Apple é muito boa nisso, né? Não é AI É Apple Intelligence Os caras fizeram rebranding até no AI É surreal, é impressionante De fato, essa é uma das coisas mais legais desse ano Com features como escrever um texto no próprio sistema E reescrever da maneira como você quiser Seja mais sério, mais despojado Ou pedir pra Siri, que finalmente tá mais esperta Que horas a sua mãe chega no aeroporto E ela puxa aquela informação do aplicativo de mensagens De uma semana atrás E te dá uma resposta personalizada Só que tudo isso tá disponível só em inglês E só chega pra todo mundo em dezembro desse ano Eu mesmo baixei o beta do iOS 18 no meu iPhone 15 Pro Max Testei essas funcionalidades E elas simplesmente não funcionam no meu idioma que é o português Toda a apresentação e as atualizações tiveram muito foco nessas features Mas eu acho que não vale muito a gente se alongar nesse assunto Principalmente porque não vai estar disponível aqui tão cedo Mas além das mudanças no design da câmera que eu falei anteriormente A gente tem um novo botão no iPhone 16 O Camera Control Com ele você consegue acionar a câmera através de um toque E tirar uma foto através de outro toque Como ele é repleto de sensores Você consegue pressionar mais forte pra gravar um vídeo E de maneira mais leve pra mexer nas configurações da câmera Deslizando entre elas As câmeras do iPhone, principalmente da linha Pro São parte essencial da experiência E esse novo botão com certeza foi um acréscimo bem interessante Uma feature legal que combina o Apple Intelligence com o Camera Control É o Visual Intelligence É um jeito bonito que eles deram pro aplicativo que já existe Chamado Google Lens Perfeito, é isso né O Google Lens é exatamente isso Você fotografa Quando você aperta o Camera Control Ele abre a câmera em uma interface Que quando você tira uma foto de um restaurante, por exemplo Ele já encontra um restaurante na internet Dá as informações de quando abre, quando fecha E pra você fazer uma reserva Ou até mesmo tirar uma foto de algo que você viu na rua pra comprar depois E ele já te dá todo o caminho de onde vende, quanto custa e como é que funciona Tivemos algumas atualizações do conjunto de câmeras A principal com 48 megapixels Uma tele com 12 megapixels melhorada Uma câmera ultra-wide de 12 megapixels Uma entrada de luz melhor e que possibilita também fotos em macro Preço e disponibilidade 799 dólares a versão de 6.1 polegadas E 899 dólares a versão Plus de 6.7 polegadas Já o iPhone 16 Pro ganhou uma tela ainda maior Graças às suas bordas menores 6.3 polegadas na versão padrão E 6.9 polegadas na versão Max Ele vem equipado com o A18 Pro Que é 15% mais rápido em relação à geração anterior O que já era esperado Alguns incrementos nas câmeras Que eu vou poupar o tempo de vocês deixando todas as informações na tela Porém, a maior mudança de todas Os modelos são idênticos Não muda nada Só muda a bateria do 16 Pro pro 16 Pro Max Ou seja, eu não vou ter mais tendinite Vou poder comprar o iPhone menor Se eu for atualizar esse iPhone, né? Porque realmente... Agora, novidade mesmo É a possibilidade de gravar vídeos em 4K a 120 frames por segundo Em Log ou ProRes Isso é bizarro Só não é tão impressionante assim Porque as câmeras do iPhone 15 Pro já teve um salto gigante Esse ano, como eu disse lá no início É só incremento mesmo E no app de fotos Você pode mexer na velocidade desses vídeos gravados em 120 fps Mexendo até com 1 quarto da velocidade O que eu achei bem legal Porque você já vê o resultado do slow motion no rolo da câmera Já na questão do áudio, o aparelho conta com 4 microfones Que faz uma certa mágica na hora de editar esse som A Apple apresentou um recurso bem legal chamado Audio Mix Depois de você gravar o vídeo, você consegue selecionar diversos tipos de áudio Como o In Picture Que seleciona apenas o áudio de quem aparece na cena Mutando o áudio da terceira pessoa que não tá no vídeo Já o estúdio Deixa o áudio com aquela qualidade de estúdio E o cinemático que centraliza as vozes no meio da tela E deixa todo aquele barulho de fundo em volta Bem parecido como é no cinema mesmo Eu quero testar pra ver se é tudo isso mesmo Mas parece bem interessante Preço padrão, 999 dólares na versão Pro De 128 GB Que deveria ser proibida E 1199 dólares na versão Pro Max De 256 GB Disponível a partir de 20 de setembro lá nos Estados Unidos A sensação que fica é de atualização simples Com muita aposta no Apple Intelligence Que só vai estar disponível lá pra dezembro E só em inglês E várias features do iOS 18 Que foram ressaltadas na apresentação Vão funcionar em algumas versões anteriores Tudo isso que eles falaram Já tá funcionando no meu celular Mas é aquilo Colocar as mãos nos produtos Testar E trazer vídeo pra vocês